Esqueça bebe, coração é terra de ninguém É aquela fode que ela aguenta Nunca vi uma mãe foguenta Que senta e arrebenta Ô que malvada violenta Ô coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que nó vai evolver Vai surfar no asfalto de vela na mão caldo Uns três biques no bolso e umas gramas pra fumar No multimídia toca o pagodinho e tá aumenta Aquela do 21 que cê gosta de escutar Sigo bebendo a black que cê não gostava, lembra? Tô carburando o beck que nós dois compartilhava Na nossa cama, King, sujito é festa de quega Eu já nem dormo nela, eu só vivo de cochilada Eu tô pelas madrugadas, revoando as minhas loucuras Voltei pra minhas gang e pros meus parceiros dos link As dona tão maluca, pede tapa na bunda Me chama diabo, mas sei que ela gosta do pix É que eu sou bipolar, tripolar, podendo até extrapolar Cê sabe se me atacar, cê conhece O pai não vai xingar, bloquear, papo de se estranhar A solidão vai chegar e cê vai vir atrás Vivi pra voar, eu tô tipo o Tiaguinho Sua mãe já disse que o Iga é mau caminho E o pior de tudo que o maloca tá quietinho Fica complicado acreditar no rinanzinho Terra de ninguém, o coração do quebrada Não sente mais nada, só ressaca, neném A bala acelera a paz E dessa madrugada eu virei Fé, fé, fé E ontem, jogado na parede Rich de praça, de leve, sabe como é Se o pai tá na pista, modelo pelar Melhor do mundo e a chuta no pé É que ela pode que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta que senta e rebenta Oi que malvada violenta Ô coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai voar bem É que ela pode que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta que senta e rebenta Oi que malvada violenta Ô coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai voar bem Dizendo que é a terceira se eu assumir Que eu curto as do Pix que sente Desenvolve coração da terra De ninguém como o Gordim me diz Também como não vai ser se o papel é o seguinte Se ela tá querendo fuder Tô levando gachiche E a pegada de maloqueiro que atende fetiche E ela gosta de gin com gelo Nós preferem whisky E a pegada de maloqueiro que atende fetiche E ela gosta de gin com gelo Se brotar na minha quebrada Vai ver que meus camarada Tê a levada diferenciada E outra pegada Bagulho todo cê não imaginava Bagulho todo que cê não imaginava Se brotar na minha quebrada Vai ver que meus camarada Tê a levada diferenciada E outra pegada Bagulho todo cê não imaginava Bagulho todo que cê não É que ela vem de mini saia Pega pista e camarote Licou 43, sei que bate forte Ação nos quebrada querendo sentar no poste Que cá vai meu bem Cara de deboche Pra fazer salseiro Ligo os verdadeiro Que fico da hora Só tem maloqueiro E a dona dona vai brotar Por equívoco que pareça Só loucura de outro mundo Esqueça bebê Nós vai revoar Tendo vazio meu coração Bater no tiquitaque Sem amor só solidão Tentar me distrair Com a brisa da compaixão Tô vendo ela jogar E o CB canta o refrão É aquela Ford que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta Que senta e arrebenta Que malvada vi Ô coração terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai revoar bem É aquela Ford que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta Que senta e arrebenta Oh que malvada violenta Ô coração terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai revoar bem Então vem